Otimismo, essa tem sido a palavra de ordem no comércio mineiro. É que nesse fim de ano está atípico, né, como a gente tem visto, com a movimentação extra garantida pela Copa. A feira dos produtores no bairro Cidade Nova já está toda enfeitada à espera da estreia do Brasil na Copa. Comerciantes apostam no verde e amarelo para alavancar as vendas do fim de ano, já que a Copa termina uma semana antes do Natal. Dona de uma papelaria e artigos para presentes, a Luciene teve que fazer um novo pedido para renovar o estoque. Dos últimos dias, sobrou pouca coisa da primeira compra. O pessoal está muito animado para essa Copa, né? A gente está com muita esperança que o Brasil chegue até a final, né? O clima da Copa também contagiou este comerciante. Natalino investiu pesado. Na banca de jornal e no quiosque, é possível achar de tudo, desde o álbum de figurinhas, camisas, acessórios para acompanhar a seleção canarinho, além de bandeiras de todos os países que participam do Mundial. O pessoal está bem animado, né? Estou vendendo bem, o pessoal está dando muita atenção, está vindo comprar nossas mãos, né? Então, nessa parte aí, eu estou muito positivo. A expectativa da CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas, é que sejam injetados, nesse período da Copa do Mundo, cerca de 2 bilhões de reais, só aqui em Belo Horizonte. E se tem um setor que está muito otimista também, é o de bares e restaurantes, que espera um aumento no faturamento em torno de 30% em dias de jogos do Brasil na Copa. Esse final de ano, graças a Deus, a gente tem bastante expectativa de movimento nos bares, principalmente Copa do Mundo, as confraternizações de final de ano. A Black Friday não é tão importante para o setor, não é momento, mas essa continuidade, né? Os jogos da Copa, torcer para o Brasil ir até a final, isso impulsiona bastante a venda dos bares e restaurantes, que estão tentando recuperar ainda da pandemia. Neste restaurante, na Savassi, já está tudo pronto para a estreia do Brasil. Restam poucas vagas das 50 mesas reservadas. Para atrair o torcedor brazuca, o dono investiu em cinco televisores de 55 polegadas e contratou mais 16 funcionários. A casa criou dois drinks temáticos com as cores verde e amarela. Esse drink aqui, nós chamamos ele de E-Exa. É um drink para homenagear o Brasil, de uma cor verde, então nós fizemos várias experiências aqui até a gente chegar nessa cor. Nós estamos trabalhando no sistema de reservas para os dias de jogos do Brasil. Para o primeiro jogo, já tem mais ou menos mais de 80% das mesas reservadas. Então, otimismo é a palavra que move o comércio da capital nas próximas semanas. Legenda Adriana Zanotto